Você falou de policial prender 15 vezes o mesmo, às vezes, o mesmo criminoso, né? Na produção do Entre Lobos, e eu estive ali fazendo as entrevistas, entrevistamos vários policiais, eu via muito isso, dos policiais mesmo. Nossa, parece que eu tenho a sensação de estar enxugando gelo, muitas vezes. Porque eu prendo, mas a justiça solta. Como que o policial lida com esse sentimento, e estando ali na linha de frente, né? Num trabalho muito arriscado, e vendo que esse trabalho, às vezes, não está gerando o resultado que deveria gerar. É uma questão importante, e de certa forma perturbadora. É claro que causa a todos nós, policiais, uma frustração muito grande. Saber que, às vezes, nós realizamos o nosso trabalho, muitas vezes, às custas do nosso próprio risco, da nossa vida, do nosso esforço, do nosso desgaste, de incorrer num risco não só de vida, mas os riscos legais existentes na nossa atividade, cada vez mais sob a mira de uma sociedade, e de parte de um poder público, de um poder judiciário, que insiste em inverter, em subverter a ordem das coisas, e ver o policial como alguém sobre quem paira uma presunção de culpa, ao contrário da presunção de inocência, que vale, e deve valer, pra todos, mas sobre o policial, vale a presunção de culpa. Mas mesmo assim, o policial é um ser humano abnegado. O policial, além, é claro, de buscar e merecer a valorização pelo seu trabalho, a contrapartida, a respeito, a contrapartida, a valorização salarial, mas ele faz o seu trabalho porque ele tem vocação, e porque ele tem o desejo de cumprir com o seu juramento. E assim, ele age. E assim, ele vai seguir agindo, independentemente das consequências. Isso é um ponto. Agora, é natural que causa, sim, a nós uma frustração muito grande, quando a gente pensa nessas situações, quando a gente pensa, por exemplo, no índice de sucesso do crime. Já pararam pra pensar no índice de sucesso de um indivíduo que decide empreender na atividade criminosa? Por exemplo, no roubo ou no furto de celulares. Vamos imaginar aqui quantos celulares, quantos crimes esse indivíduo pratica até ele ser preso, se for preso, em alguns casos, sem como fazer essa análise. A gente chega aí num número de mais ou menos 100 casos, aproximadamente, até ele ter algum problema com a justiça. E aí, se ele for preso em flagrante, por exemplo, ele vai ter ainda o benefício, alguns benefícios, vai ter a audiência de custódia. Se tiver bons antecedentes, ele vai ser colocado na rua. Então, só pra finalizar esse raciocínio, o que a gente percebe é que hoje, infelizmente, por essa série de fatores, a atividade criminosa no país passa a se tornar um bom negócio. Já há algum tempo. Já há algum tempo. E o que estimula a prática do crime, como bem dito aqui, é principalmente um binômio. É a grande chance de impunidade aliada ao alto índice de sucesso. É a percepção de risco do criminoso. O professor Peres Chiquida que tinha um estudo, né? De que era um estudo que calculava mais ou menos o percentual disso que você falou. De sucesso que um criminoso tem praticando uma atividade ilícita e o empreendedor abrindo um negócio. Justamente. Aí você vai olhar o Brasil, o empreendedor aqui, que vai ter inúmeras dificuldades. Dificuldades. Somente obstáculos, todo tipo de entrave. E aí você pega um sujeito que já tem uma estrutura moral de caráter um pouco mais frágil, ele olha os dois lados e é natural que ele decida seguir o caminho mais curto, o caminho do atalho, o caminho do crime. Então esse é um ponto que me parece que é fundamental a gente combater. Talvez mais importante até do que o rigor da pena, César Ibecaria, um dos pais da criminologia, falava isso. É a certeza do castigo. Me parece que hoje nosso arcabouço penal é relativamente satisfatório. Nós temos penas relativamente altas em alguns crimes. Talvez devemos ainda agravar algumas penas, criar alguns tipos penais. Podemos falar até depois da intenção do senador Sérgio Moro em criar o tipo de punir a preparação de atentados contra autoridades públicas, antecipando o intercriminis, a execução do crime para os atos preparatórios. Mas enfim, parece que o arcabouço penal é relativamente satisfatório. Agora, de nada adianta. Nós temos as leis penais mais duras se nós não tivermos a certeza de que essa pena vai ser cumprida. É a certeza do castigo. É isso que inibe, de fato, a prática de novos crimes. É isso que passa para a sociedade, a mensagem de que não vale a pena você praticar crimes. Porque se você praticar crimes, você vai ser identificado, você vai ser punido de acordo e vai ser punido severamente. É isso. É esse ponto, a meu ver, que falta. É nesse ponto que eu entendo que nós devemos aprofundar e reformular, principalmente o nosso processo penal, para eliminar o excesso de garantias que nós temos, o excesso de recursos que beneficia justamente aquele indivíduo que tem um poder aquisitivo maior, que vai pagar um bom advogado, com esse número infindáveis de instâncias e recursos que nós temos. Ele arrasta esse processo durante anos, até chegar à prescrição e, por consequência, à impunidade. Então, parece que esse é um ponto fundamental que a gente tem que atacar e discutir. Nós, como sociedade, os responsáveis principais do nosso poder legislativo, mas cada cidadão que tem o direito e a legitimidade de cobrar os nossos representantes nesse sentido.